Desde o dia 20 de março, os trabalhos à prevenção do Covid-19 se intensificaram. Em São Francisco do Guaporé, os trabalhos estão sendo realizados na entrada da cidade, como mostra a correspondente do Rolim Notícias, Patrícia Flores. Funcionários da Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé, em parceria com a Polícia Militar, estão fazendo um trabalho de conscientização sobre o Covid-19 na entrada da cidade. Com o objetivo de levar ainda mais informação, panfletos são distribuídos. No comércio, a situação não é diferente. Desde cedo, funcionários da Vigilância Sanitária fiscalizam para que, principalmente, os supermercados evitem aglomerações. Localizado na região do Vale do Guaporé, São Francisco tem pouco mais de 20 mil habitantes. Porém, um fluxo grande de passagem para as cidades vizinhas. Mesmo com todas as recomendações sobre o Covid-19, por aqui ainda passam, em média, 500 veículos por dia. Em Rolim de Moura, uma carreata orientou a população com um carro de som, passando as orientações do decreto. O comércio local também está sendo fiscalizado para que o decreto seja cumprido. Com o apoio da Polícia Militar, pede-se a todos que colaborem nessa importante causa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL